O terreiro de galinha, parejão, peda de seda Embaixo do arvoreiro, a vila do cabelo O caimbrava grande, o laja brisa, mas no meio O que encerrava o rodeio, era um chapa do bolinho O sol voltado no chão, foi nem qual chão havia Foi de três anos na cria, tinha de tudo Com couro, marmar, velho, tinha das cria Mas tava no chão, espareta, arredomão E uma tropinha demora O índio desses galgares, bateu-me, buscato, leio Foi de lá no casamento, mas não se enxergo E na primeira lista, já deu de encontro com ela Já tava no meu acelo, não pedi sua chave Foi convidado pra sala onde foi, veio, recebi Pois o chapéu no cabelo e o verso, muito bonito Logo foi pra cozinha, lhe ofereceu um pastel Fermentinha, pancomé, o café preto e o bolo feito Foi por castaleteada e novamente foi no assunto Casar e viver junto, está-me adisposto A fita ela lhe disse, havia duas precisão Na fazenda do patrão, e eu pensei no de cor A viúva já queria se encostar no gabinete O meu dedo não era forte Voltou a fazer negócio, já não teve o que fazer As forças do CPG, ele se trouxou pra na puxada Quando voltava a gaita, a viúva dava a ponta E o índio puxava a ponta no ar e chega a saltear E o índio puxava a ponta no ar e chega a saltear A viúva dava a ponta no ar e chega a saltear Outro brilho da cidade, me lembrando e nasce meu Hoje fora, meu compadre, o irmão de nasce meu Já lhe trela o seu amor, me espalhei com você na minha Hoje fora, meu compadre, o irmão de nasce meu Já lhe trela a saltear